e abençoando a finança de tua casa, em nome de Jesus, amém, glória a Deus nosso amado pastor, vou administrar a palavra de Deus, vamos ficar atentos porque Deus vai continuar falando conosco, amém para os pais amados queremos louvar a Deus, queridos irmãos e eu quero dizer que nos últimos dias Deus tem nos exortado a buscar mais a sua presença buscar a sua presença através da meditação da palavra, através das orações, do louvor, da adoração e agora Deus toca numa terra bastante interessante que é sobre o jejum né, o jejum que Deus recebe, não é o jejum que Deus recebe, aquele jejum que está dentro dos propósitos dele e dentro da palavra, ou seja, que a palavra aprova então ninguém vai ficar o dia inteiro com fome, caindo pelas tabelas, Deus não quer isso Deus quer que nós possamos ver um momento, uma, duas horas, três horas como foi falado e aí juntamente com esse horário que nós vamos enjuar, possamos também orar e possamos também meditar na palavra amém, irmãos? tudo dentro do propósito de Deus para que o nome dele venha a ser glorificado todos nós precisamos de bênção do Senhor e todos nós somos abençoados e nós temos a plena convicção de que se não for o Senhor nós não estaríamos aqui mas até aqui nos ajudou o Senhor diz a palavra de Deus amém? vou passar para os irmãos a gente da semana amanhã teremos o ensaio do Ministério de Intercessão a partir das 19h, né irmão? amém? terça-feira das 2h30 da tarde nós temos nosso encontro de oração quarta-feira nós teremos uma reunião com o Ministério, amém? então não haverá, totinho, não haverá reunião com os líderes de arco, de arco-liza, evangelista professores de escola dominical, professora do Ministério infantil enfim, Ministério de Louvor todos que fazem parte do Ministério teremos uma reunião para tratar de assuntos interessantes, amém? União feminina, então todos vamos estar participando aqui para que a gente possa ter nosso calendário no alvo bem definido e possamos assim focar o trabalho deste ano com mais vigor com mais alegria e prazer na hora do Senhor amém? então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 14 Mateus capítulo 14 vamos ver o versículo 34 bem diante texto interessante para os nossos dias porque temos vivenciado dificuldades imensas mas a Palavra de Deus tem para nós a exortação a edificação a consolação de quem precisamos Mateus capítulo 14 versículo 36 todo o contrário ou melhor, 34 todo o contrário Mateus 14 34 diz então estando já no outro lado chegaram a terra em Genezaré reconhecendo-nos os homens daquela terra mandaram avisar a todos da circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na hora das suas vestes e todos os que tocaram ficaram curados Pai nós te louvamos e bendizemos o teu nome te exaltamos e te pedimos usa de misericórdia para connosco que esta palavra seja uma palavra que venha aumentar nossa fé e que o teu nome acima de tudo venha ser glorificado porque tu és a razão da vitória de cada um de nós nós te pedimos cativa nossa mente ao Senhor de Cristo em nome de Jesus reino de Cristo quero trazer para os irmãos para toda a igreja uma palavra profética palavra essa que eu tenho certeza que jamais cairá com o pé a palavra é porque para Deus tudo é possível você pode repetir comigo porque para Deus tudo é possível louvado seja o nome do Senhor diz a palavra de Deus que a flor de Jesus se espalhara por todas as cidades em todos os lugares alguém falava de Jesus e o texto aqui diz que quando Jesus chegou ele foi reconhecido pelos homens mas reconhecido o povo como aquele é este aí que multiplica pão é este aí que transforma água em vinho é este aí que cura o paralítico é este aí que expulsa os demônios é este aí o Messias prometido então Jesus foi reconhecido pelos homens e quando ele foi reconhecido e alguém teve a ideia de juntar todos os enfermos daquela região para chegar até Jesus para que pudesse pelo menos tocar ele não queria nem que Jesus impulsasse as mãos sobre ele simplesmente eu queria que eles tocassem deixar ele tocar na orla das minhas péssicas e todos que tocaram foram todos que tocaram ficaram foram curados pelo poder do nome de Jesus mas houve aqui fé determinação amém irmãos reconhecimento de Deus louvado seja Deus há outro texto também aqui pertinho no capítulo 15 versículo 29 que diz é o segundo texto que nós vamos estar lendo partindo Jesus dali foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali e vieram a ele muitas buquidões trazendo consigo coxos aleijados cegos mudos e outros muitos e os largaram junto aos pés de Jesus e ele curou amém irmãos de modo que o povo se maravilhou ao ver que os muitos falavam os aleijados recobravam a saúde os coxos andavam os céus viam então glorificaram aos Deus do céu a palavra rema que é e os largaram esta palavra de os largaram tem um poder tremendo porque eles juntaram todos os enfermos e largaram onde vamos nos pés de Cristo porque fora da presença de Jesus não há vida não há cura não há libertação não há salvação então eles levaram aqueles homens e mulheres enfermos para o lugar mais certo aos pés de Jesus e diz que Jesus curou a todos e eles ficaram maravilhados porque viram Deus fazendo uma obra tremenda na vida daqueles que estavam carentes de uma cura divina carentes de uma libertação a pergunta é para nós hoje nesta noite para mim e para você temos reconhecido o Senhor o Reino de Cristo em nossas vidas nós temos reconhecido que Jesus é o Senhor absoluto na minha e na sua vida ou se nós procuramos a pena Jesus quando a coisa está preta quando não tem mais jeito precisamos procurar Jesus todos os dias para o adorar para exaltar o Seu nome para glorificar o Seu nome para dizer que Ele é grande que Ele é Senhor das nossas vidas a segunda pergunta será que nós temos nos colocado aos pés de Cristo colocado ao pé da cruz as nossas dificuldades os nossos dilemas os nossos sonhos os nossos desejos as nossas aflições as nossas enfermidades serão colocadas diante do pé da cruz muitas vezes nós deixamos para colocar o pé da cruz quando já não tem mais jeito mais louvado seja Deus que para Deus tudo é possível Ele tem aquele que está lá na lama aquele que a sociedade tem não tem jeito para Ele mas se Ele chegar aos pés da cruz Ele vai receber de Deus o melhor mas amados quando não há esse reconhecimento quando não há essa entrega o crente morre amém irmãos o crente morre espiritualmente essa aqui é o capítulo 37 diz que Deus levou essa aqui é uma visão a um vale de ossos secos e lá Ele perguntou olha poderá comventura esses ossos voltar a ter vida o profeta diz tu sabes você também é verdade e aí Deus conversando com o profeta diz no versículo 11 Ele diz assim então me disse filho do homem esses ossos são toda a casa de Israel eis que dizem os nossos ossos se secaram pereceu a nossa esperança estamos de tudo exterminados olha o sentimento aqui irmãos estão secos estamos sem esperança estamos cortados não estamos mal na videira estamos perecendo porque não é sentimento porque não reconheceram o Deus de Israel como o único e Deus poderoso criador dos céus e da terra e que não há outro além dele buscaram outros deuses buscaram outras fontes e no dia de hoje irmão não é diferente muitos estão simplesmente sendo religiosos e não estão adorando verdadeiramente para o Deus de Israel porque a palavra diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade todavia diz a palavra para Deus tudo é possível e Deus diz profetiza Ezequiel sobre esses ossos profetiza igreja sobre a tua vida profetiza sobre a vida dos teus filhos da tua parentela dos teus irmãos dos teus amigos profetiza profetiza a palavra porque Deus não mudou e Ele pode restaurar a vida mas amado Deus Ele nos chama a interagir com Ele tem gente que não sabe o que é esse interagir a gente está próximo aqui é participar exemplo para alguém está desempregado 3, 4, 5 anos desempregado mas eu estou esperando em Deus amém você já entregou comigo meu irmão não dá a mim que desemprega em Deus sabe por que irmãos tem coisas que nós podemos fazer aquilo que nós podemos fazer temos que fazer agora aquilo que nós não podemos Deus faz para Ele não há imbecil amém então temos que buscar o Senhor evidentemente mas fazer a nossa parte porque se for esperar sentado deitado na rede se balançando não vai ter vitória não então temos que interagir aquilo que eu posso fazer aquilo que você pode fazer que nós podemos fazer é para nós fazermos e aquilo que nós não podemos evidentemente é para Deus só Ele pode fazer vamos ter um exemplo aqui muito importante muito interessante que é João é o Rogério de João capítulo 11 é importante nós lermos a palavra irmão porque a palavra ela é a única fonte de vida amém o texto é muito conhecido quando Marta e Maria manda avisar Jesus que seu irmão Lázaro está enfermo e diz o texto que Lázaro era muito amigo de Jesus e Jesus o amava mas Jesus não foi imediatamente atender aquele convite para que o nome do Senhor fosse glorificado amém irmãos quando ele chega na aldeia ele pergunta onde foi que colocou o corpo estava um sepulcro ali vamos lá um sepulcro e quando chega lá um sepulcro o que é que tinha na porta do sepulcro uma grande pedra amém irmãos Jesus poderia com seu poder só com o sopro a pedra mas Jesus olhou os cristãos onde pode fazer essa parte você pode tirar pedra eu posso tirar pedra amém irmãos mas a pedra é tão pesada peça a força a Jesus tirai a pedra mas Jesus já achando a mão não faz mal tire a pedra quando tiraram a pedra Jesus deu Lázaro vem para fora qual é Jesus o que um homem jamais poderia fazer Deus fez e Deus faz agora se há o impedimento irmãos para que a gente receba a vitória teremos teremos que tirar esse impedimento esse garrancho essa falta muitas vezes de perdão essa falta de crer na palavra essa falta de santidade precisamos tirar essa pedra para relimpar o nosso coração para que possamos estar na posição de receber a bênção de Deus em nossas vidas vamos abrir nossas bíblias em Marcos capítulo 2 voltando um pouquinho Marcos capítulo 2 louvado seja o nome do Senhor amém irmãos amados o texto fala o melhor capítulo 2 do Marcos a partir do versículo primeiro não vamos ver evidentemente o texto porque aqui já dá para a gente entender a questão de interagir e não ficar simplesmente esperando estou esperando uma bênção amém está fazendo o que para essa bênção acontecer diz o texto aqui que é a cura de um paralítico em Carpanol diz que Jesus chegou em casa e multidões não era 30 40% multidões foram até Jesus e lá encheu aquela casa de mulher que ninguém podia nem entrar nem sair não havia espaço para nada porque todos queriam ouvir Jesus todos queriam participar daquela reunião produtiva todos precisavam de uma bênção mas lá fora havia um homem há muitos anos numa cama sem poder se mover mas quatro amigos disseram o seguinte olha não podemos entrar para a janela que não dá para entrar pela porta pior ainda vamos abrir o buraco o teto em nossas palavras vamos abrir ali no teto da casa no telhado abriu uma brecha desceram ali a cama até os pés de Jesus isso significa interagir e aí Jesus contemplou aquela fé daqueles homens nem Israel tem uma fé dessa nem Israel se esforça desse jeito ser procurado levanta toma tua caminhão e vá em paz irmão e colocando aos pés da cruz todos os dias para que o nome do Senhor venha a ser glorificado amém irmãos Marcos capítulo 5 são exemplos que nós temos aqui na Bíblia que é necessário interagir ir até Jesus amém irmãos através da fé ir até Jesus e através da fé diz aqui um texto que fala da mulher enferma que tinha uma hemorragia 12 anos que havia perdido todos seus bens investindo em médicos mas nada dava jeito mas um dia ouviu falar de Jesus é bom essa palavra alguém ouviu falar de Jesus quando alguém ouve falar de Jesus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e nós ouvimos de Jesus quando ouvimos a palavra quando meditamos na palavra quando guardamos a palavra no nosso coração Jesus estará presente porque Ele é um ferro de Deus um ferro se pescara e habitou em nós cheio de graça e de verdade e aquela mulher disse olha se eu menos tocar nele eu serei curado só Deus sabe o estado daquela mulher ela poderia ela poderia ficar sentada lá na beira do caminho de repente para ver se Jesus ia passar ou não mas ela decidiu ir com a sua dificuldade com as suas limitações se escondendo do povo porque ela estaria ali separada mas ela foi e simplesmente tocou e quando ela tocou diz o texto saiu virtude saiu poder quando a toque é poder quando a toque é libertação quando a toque é salvação quando a toque é cura e nesta noite o Senhor te chama toca toca em Jesus aleluia deposita com a fé dele porque ele não mudou e a palavra é hoje Jesus Jesus tudo é possível para ele Jesus pergunta quem me tocou e o discípulo responde mas mestre é tanta gente uma pedra para um lado para outro e o Senhor pergunta quem me tocou mas Jesus alguém me tocou porque eu senti que saiu virtude alguém interagiu comigo aqui sai virtude e a mulher disse foi eu Senhor eu foi quem toquei eu foi quem era necessitado mas o Senhor me curou louvado Senhor ele diz olha vai em paz vai nesta fé a tua fé que salvou mas amados irmãos não é fácil não é fácil não é fácil ter fé amém você pode até achar que é pastor e a Bíblia diz que a fé que eu vivendo é dada mas muitas vezes nós não estamos com o que a ouvir nós queremos falar muito e ouvir pouco nós queremos lamentar muito murmurar muito e ouvir pouco nós queremos contar nossa história como se Deus não conhecesse mas Deus conhece a minha tua história desde o início ele nos formou ele acompanhou a nossa formação ele conhece a minha e a tua estrutura ele sabe que nós somos povo mas ele sabe também que ele é um Deus que releva que levanta o homem do povo e forma um homem perfeito para a glória de Deus mas como falei não é fácil ter fé João capítulo 5 vamos ver o que diz a palavra do Senhor aleluia aleluia já lê o sapato mas o louco perdão